A Voyager 2 está com a comunicação com a Terra operando normalmente, após ter perdido o contato no último dia 21 de julho, como informou o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. O sinal foi cortado de forma acidental durante uma série de manobras, quando a antena da sonda se inclinou. E para falarmos um pouco mais sobre esse assunto, vamos receber agora Paulo Leme, que é graduado em Física e Mestre no Ensino de Astronomia pela Universidade de São Paulo. Vamos lá, deixa eu colocá-lo aqui na nossa tela para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Olá, boa noite, professor Velo, muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite e participar da nossa edição. Boa noite, Marisa. É um prazer, uma honra participar de um programa tão bem elaborado e tão atualizado o tempo inteiro. Muitíssimo obrigada, professor Paulo. Agora vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador, o pessoal que nos acompanha. Quem não conhece muito bem a Voyager 2, assim como a antecessora dela, Voyager 1, elas foram lançadas em 1977, ou seja, há bastante tempo. A pergunta é, qual é o objetivo desses equipamentos por tanto tempo, professor Paulo? Então, o objetivo inicial era de conhecer, de ir até os países, os, os, oh meu Deus, desculpa, ir até os planetas exteriores. Inicialmente, na realidade, era para Júpiter e Saturno somente. E era previsto uma duração de somente cinco anos. Mas teve tanto sucesso nos instantes iniciais, nos primeiros cinco anos, que resolveram estender para os outros dois planetas gelados, mais externos, que são Urano e Saturno, aproveitando um alinhamento, então, que ocorreu em 1977, e que só ocorre a cada 176 anos. E aí foi estudado os quatro grandes planetas exteriores do Sistema Solar. Agora, professor Paulo, que tipo de informação que eles mandam aqui para a gente? E também tem uma curiosidade, não é? Muita gente deve estar se perguntando, porque o Voyager 2, ele está aproximadamente 20 bilhões de quilômetros aqui da gente. E, primeiro, aquela dúvida técnica, né? Como que é feita essa comunicação numa distância tão longa? Então, são duas perguntas, na verdade. Que tipo de informação vem e como que é feita essa comunicação numa distância tão ampla? Bom, as informações que vêm são informações científicas sobre o Sistema Solar. E, para isso, dispõe de uma quantidade muito grande de instrumentos. Eu tenho uma lista que eu já vou lhe dizer. Ele tem um sistema de imaginamento científico, tem um espectrômetro ultravioleta, tem um espectrômetro infravermelho, faz experimentos com radioastronomia planetária, tem um fotopolarímetro para medir a polarização da luz, tem um magnetômetro, tem um espectrômetro de plasma para estudar o plasma existente no espaço interestelar, e fazem experimentos com partículas carregadas de baixa energia, experimentos com ondas de plasma, tem um telescópio para raios cósmicos também, e tem um sistema que faz estudos científicos de transmissão de rádio, propriamente dito. E o que a gente recebe, essas informações, desses 11 instrumentos que eu acabei de citar, é feita a transmissão através de ondas de rádio mesmo. As ondas de rádio normal, comum. São ondas eletromagnéticas, que como a luz também é uma onda eletromagnética, elas se locomovem a 300 mil quilômetros por segundo. Portanto, embora esteja tão distante assim, praticamente 20 bilhões de quilômetros da Terra, elas se locomovem com essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Mesmo assim, demora 18 horas e meia para chegar a uma transmissão de rádio de lá da Voyager 2 até os nossos três sistemas de rastreamento aqui na Terra. Agora, professor Paulo, o que diferencia uma sonda como essa, que está tão distante como nós falamos, do poderoso telescópio Hubble e também do James Webb, que estão mais próximos aqui da gente, não é? Exatamente. Bom, fundamentalmente, o Hubble e o James Webb são telescópios espaciais, que visam essencialmente obter imagens de objetos astronômicos, utilizando tanto a luz visível, como é o caso do Hubble, e como a radiação infravermelha, que é o caso do James Webb. E o James Webb, por receber e registrar essas radiações infravermelhas, que vêm do espaço profundo, portanto, chega aqui até nós informações desde praticamente alguns milhares de anos após o Big Bang, que ele já consegue enxergar. Enfim, eles são dois telescópios espaciais, e que é fundamental estudar as imagens. Agora, as Voyages são verdadeiros laboratórios espaciais. Eles colhem amostras localmente com esses 11 instrumentos que eu acabei de citar e transmitem essas descobertas para a Terra por meio de ondas de rádio. E com isso, são laboratórios. Eles têm informações científicas muito mais, digamos, detalhadas. É outro tipo de informação, na realidade. Muito interessante. Agora, professor Paulo, quando lançaram a Voyager lá atrás, em 1977, os cientistas esperavam que ela durasse tanto tempo? Não, a previsão era para cinco anos somente. A previsão era para cinco anos. Mas ela teve muito sucesso. E para você ter uma ideia... Bom, e é ridiculamente simples, tecnologicamente falando, porque nós estamos falando de 46 anos atrás. Você imagina, 46 anos atrás, como é que devia ser o computador, os computadores de bordo. Os computadores de bordo são simplésimos. Eles não fazem nenhum processamento de imagem, nada localmente. Eles mandam os dados cruz para a Terra e todo o processamento é feito aqui na Terra. Agora, devido a este sucesso que teve, estenderam, foram estendendo, e quanto mais foi estendendo, mais foi, enfim, tendo, lucrando com informações científicas muito valiosas que não se tinham antigamente. Porque se conheceu o Sistema Solar exterior, a parte externa, os quatro grandes planetas externos do Sistema Solar, dos quais dois deles, Urânio e Netuno, se tinham muito pouco conhecimento. E descobriu-se muita coisa valiosa nessa jornada deles. Ou seja, importantíssimo ter conseguido voltar a ter o sinal da Voyager 2 agora, recentemente, né, professor Paulo? Exato. Bom, nós conversamos aqui, o prazer de conversar com o professor Paulo Leme, que é graduado em Física e Mestre no Ensino de Astronomia pela Universidade de São Paulo. Muitíssimo obrigada pela sua participação e pelas informações preciosas que tivemos aqui hoje. Muito obrigada. É um prazer, Marisa. Eu fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho que seja para a divulgação da ciência atualizada para as pessoas que não são da rádio. Nós também agradecemos muito a presença. Muito boa noite. Obrigada. Boa noite. Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Muito bacana esses detalhes todos da Voyager 2, com a participação do professor Paulo Leme aqui com a gente.